Vamos agora de informações do setor policial, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo as primeiras notícias pra gente, da polícia, e a gente já começa falando de furto, né? Infelizmente, os furtos não param de acontecer em Três Lagoas. Desta vez, uma caixa de som foi furtada aqui em Três Lagoas. Alfredo Neto, bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Um dos produtos furtados. Muito mais foram levados, mas a única coisa que a polícia conseguiu recuperar foi a caixa de som que estava com um homem de 51 anos que, dias atrás, já havia sido preso pelo crime de receptação. Após o canil setorial da polícia militar fazer rondas pela região do bairro São João, os militares foram abordados por um morador do bairro que reclamou ter tido a casa invadida e vários objetos furtados. De conversa ali com os policiais militares, a vítima relatou que um usuário de entorpecentes que teria passagens por tráfico de drogas e receptação teria sido visto por vizinhos entrar na casa e furtar vários produtos. Minutos depois, durante rondas, os policiais receberam a informação de que o mesmo autor desse furto teria vendido a caixa de som para uma pessoa no mesmo bairro. Os policiais foram até o local em conversa com o suspeito de 51 anos. O mesmo confessou ter comprado essa caixa de som, pago ali um valor abaixo do mercado e sabia que o produto era furtado. O homem de 51 anos recebeu voz de prisão pelo crime de receptação ativa. Foi levada para a terceira delegacia de polícia civil, onde foi autuada em flagrante. O que mais chama atenção é que esse homem havia sido preso dias atrás pelo mesmo crime de receptação. Já mostrando que aqueles usuários de entorpecentes que furtam as residências já sabem que tem um cliente certo para quem vender quando furtar alguma coisa de algum trabalhador. Agora, a terceira delegacia de polícia civil abriu um inquérito para poder investigar o caso e tentar descobrir quem são as outras pessoas que compraram o restante dos produtos furtados e tentar reaver esses produtos e levar essas pessoas para responder pelo crime de receptação e tentar também identificar e prender o autor desse furto, que já está dando dor de cabeça para os moradores ali do bairro São João Ana.